Se o senhor quer fazer a explanação inicial de sua presença aqui, ou já podemos iniciar as perguntas ao senhor. Boa tarde a todos. Eu respeito a casa, respeito os senhores, mas por ordem do meu advogado eu permanecerei em silêncio. De imediato, o nosso relator Romário Souza Faria, amigo e irmão, à sua disposição. Apesar de o senhor Tolentino ter esse direito de permanecer em silêncio, eu não poderia abrir mão aqui da minha parte, que é de fazer as perguntas, entendeu, Bruno? Então vamos lá. O senhor conhece o empresário Bruno Lopes de Moura, que foi investigado na Operação Penalidade Máxima do Ministério Público de Goiás? Tem alguma relação pessoal ou profissional com ele? É, por orientação do meu advogado eu permanecerei em silêncio. O senhor costuma fazer apostas esportivas regularmente? Quanto o senhor investe mais ou menos por mês em apostas esportivas? Chegou a ganhar muito dinheiro com isso? Por orientação do meu advogado eu permanecerei em silêncio. Presidente, eu teria aqui umas dez perguntas para fazer. Acho que, o que é que você seria? Faço a tua experiência muito maior do que a minha, Romário, em todos os sentidos. Você que é meu ídolo, você fica à vontade. Mas eu, inclusive, não cheguei a comentar contigo, porque você sempre é pontual, você já chegou aqui. Eu falei, vamos abrir? Você falou, pode abrir. Quando eu cheguei para iniciar a sessão, mesmo contrariado, a minha assessora pediu que eu fosse lá, porque os advogados do Bruno queriam conversar comigo. Eu falei, se ele não vai falar, eu não tenho nada que conversar com ele. Mas fui, educadamente, me dirigi a ele e ele disse que realmente não responderia nada. Nós tentamos falar para ele, algumas perguntas você poderá responder. Ele, ele mesmo, não foi nem o advogado, ele mesmo falou da mesa, não, eu não vou responder nada, porque tudo isso é mentira. Foi o que ele me disse lá. Eu falei, então você não vai responder nada? Então, eu não tenho nada a falar com você. Vamos aos nossos trabalhos e respeito o seu direito, porque você veio com habeas corpus. Eu nunca, e nem o Romário também, eu nunca afirmei que é verdade o que se fala do jogador Paquetá, ao contrário do que eu fiz com o William Rogato, onde eu afirmei que era tudo verdade, e ele veio por videoconferência e disse que realmente era um réu, confesso. O advogado deve ser lembrado do depoimento dele. Portanto, eu antecipadamente afirmei isso sobre ele. E também sobre a Deolane, né? Ontem eu afirmei que ela está envolvida até o pescoço. É diferente do caso Paquetá. Agora, preste atenção, sinceramente, o senhor, o senhor é pai? O senhor é tio, né? Não, eu digo, mas o senhor tem filho, eu quero dizer. O senhor tem filho? Ah, tenho dois filhos. Então, o senhor como um pai, o senhor acha que é normal o senhor ficar em silêncio com todas as perguntas, mas ao mesmo tempo, lá na sala, o senhor me disse que é tudo mentira o que se fala a respeito do seu sobrinho Paquetá? Por orientação do meu advogado, permaneceria em silêncio. Então, mas lá o senhor não ficou em silêncio. Lá o senhor falou para mim que tudo isso é mentira. Por orientação do meu advogado, permaneceria em silêncio. Então, o senhor não pode nem dizer que tudo isso é mentira? Porque o senhor, não falando nada, não respondendo nada, o senhor deixa uma dúvida para toda a sociedade brasileira. Se é mentira ou verdade. Porque lá, para mim, o senhor falou que é tudo mentira. E aqui o senhor prefere ficar em silêncio? O senhor acha que essa é a melhor forma do senhor defender o seu sobrinho? Por orientação do meu advogado, permaneceria em silêncio.